Vamos conversar com a doutora Lília Pepé, ela que vai lançar o livro. Achei bacana demais o tema, o assunto do livro. Bom dia, doutora Lília, tudo bom? Bom dia, Marcos, tudo bem? Bom dia, os ouvintes. Aqui, fala pra gente qual é o tema do seu livro que vai ser lançado hoje à tarde na Casa da Cidade, no Museu Municipal. Isso mesmo, lá no museu. A obra chama A Bíblia e o Direito Penal Brasileiro. Nós estaremos lá a partir das 17 horas, no momento de alegria, momento de satisfação, apresentando aí essa obra, que é uma comparação da Bíblia com o direito. Tem alguns pontos que a doutora é advogada e escritora, alguns pontos que a doutora pode contar pra gente, alguns pontos. Sim, sim, claro, claro. Então, Marcos, logo quando eu ainda estava na faculdade, a minha religião é evangélica, então a gente tem o costume de ler a Bíblia, e eu pude ali me deparar com as matérias do direito, que também estavam ali na Bíblia, principalmente o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Então, assim, achei muito interessante. E o que eu aprendi na faculdade também estava na Bíblia. E aí fui estudando, e a Bíblia é uma fonte de inspiração também, de conhecimento. E quando chegou no direito penal, eu falei, mas está tudo aqui. E aí tive essa inspiração de estar escrevendo esse livro. Como, por exemplo, lá em Êxodo 20, onde que estão os 10 mandamentos, os mais conhecidos da humanidade toda, independente até mesmo da religião, eu creio que muitos conhecem os 10 mandamentos. Então, lá está, não furtar, não matar, não levantar falso testemunho, está lá em Êxodo 20. E também na nossa legislação penal, no artigo 155, por exemplo, vai falar sobre o furto, né? Subtrair algo de alguém da pena de reclusão. E assim com os demais artigos e as demais referências bíblicas. Então, eu achei muito interessante fazer essa comparação entre essas duas leis aí, vamos colocar assim, né? A lei de Deus e a lei dos homens. Que joia! Quem quiser comprar o livro, bater um papo, que hora que vai ser? Vai ser a partir das 17 horas, né? Nós vamos estar lá no Museu Municipal, ali no centro, logo abaixo a Igreja Católica. E nós vamos estar lá até às 7h30, às 9h30. Logicamente, obedecendo todos a prevenção da pandemia, os protocolos sanitários. E quem não puder participar e presencialmente, às 8h da noite, vai ter um bate-papo, né? Vai ter um bate-papo também, lá através da Fundação, né? Uma live lá com o Aguinaldo, com os meninos lá da Fundação. Nós estaremos lá tendo esse bate-papo. Que joia! A Marisete Ramos, parabéns pela iniciativa, pelo livro, desejo sucesso. Obrigada! Doutora Lira, terminando aí, dá uma dica, alguma coisa, para quem gostaria de escrever, que domina o assunto, ou está entendendo sobre aquele assunto, está achando interessante. Porque eu acho tão bacana, aqui no blog tem dois caras. Um é o Alexandre Braga, é um músico daqui de Verginha, que hoje ele integra a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ele começou a escrever no blog e está fazendo um livro. Isso. E o outro é o Tatu. O Tatu escreveu cada crônica bacana de Verginha, sai toda semana na Folha de Verginha, e agora está lançando o livro também. Aí dá uma dica, como que é essa passagem do sonho para a realidade? Como é que foi? Exato. Muito propício a tua pergunta, Marcos. Inclusive, no último capítulo do meu livro, eu falo sobre isso também. Porque eu, como eu falei, tive essa inspiração e fiquei ali. Como que eu vou escrever isso? Nunca escrevi um livro, não sei por onde começa. E demorou dois anos. Eu ia escrevendo aos pouquinhos. No meio da caminhada, eu falava, não vou parar. Isso não é para mim. Não sei como que... Eu sei advogar, mas escrever livro, não. E aí até que um dia eu falei, não, eu vou fazer sim. E aí terminei de fazer e tive contato com o pessoal da APSU, aqui de Verginha, a Malu, o Expedito, me deram muita força. E a gente começou a produção independente, né? Porque hoje em dia a gente consegue fazer um livro sem uma editora. Você mesmo faz o seu livro, aí você procura os profissionais como um diagramador, como um revisor, né? Você, todos os profissionais aí que vão te auxiliar. E você manda o material para eles. E eles vão reeditar esse material para a gente poder estar mandando para a gráfica. Mandando para a gráfica e ali eles vão fazer a produção normal. Então, o meu livro é um livro de produção independente, né? Encontra-se comigo e encontra também na prefeitura para quem quiser adquirir. Então, não tem segredo. Se você teve essa ideia, teve essa inspiração, coloque em prática, deixa Deus te usar aí e escreva o teu livro. Que joia! Obrigado, parabéns. Hoje, então, convite, gente. Cinco da tarde, lá no museu, na biblioteca de Verginha, para baixo da Igreja Católica, da Matriz. E quem não for, oito da noite, nas redes sociais, inclusive aqui no blog, nós vamos transmitir o bate-papo da doutora Lília Perpétua. Obrigado. Muito obrigado, Marcos. Obrigada, Marcos. Um grande abraço para você e para todos os seguidores. Até mais. E aí E aí E aí